Eu quero ouvir todo mundo, e todo mundo com a mão pra cima, sim Vamos que vamos então, porque o sol não pode parar, meu irmão, certíssimo Menor 15 e da resistão aqui Certíssimo É isso aí Só mais uma vez, não querem Esse alerta vai pra todas as pessoas de bem Vamos que vamos É isso aí Tô ouvindo o tiro de rojão, mas hoje não tem jogo O que é que tão comemorando, então? O corre, corre, o desespero Pior que um filme do Rambo, pior que um pesadelo O sossego é mesmo coisa escassa Horário pra sair, horário pra voltar pra dentro de casa A guerra começou, quem provocou? Bom seria se pudesse dizer que tudo acabou Sem colete nem nada, pra se proteger O povo se esquiva, pra tentar sobreviver Fogo cerrado, calibre pesado Ninguém viu nada, ninguém fala nada Ninguém dorme insossegado Que vida é essa, meu Deus, por favor nos ajude Mande um anjo pra terra, peça pra nos acudir Loucura extrema, periferia problema É melhor ficar de fora, se não conhece o esquema Os homens de fada se tornaram nossos inimigos Porque a justiça diz que todo favelado é bandido Não notaram que são iguais a você, a mim A nossa vida não tem que ser assim, não Ninguém sabe, ninguém viu Aquele mano chegou atirando pai pro carril Mais uma vez Antes ele sabe do que eu Não há mais o que fazer E é da Rios Foi assim que aquele mano se perdeu O mano estava sozinho É assim que tem que ser, todo mundo na agitação Nas palmas, porque é assim que tem que ser, rapaziada E você está no caminho Foi assim que aquele mano se perdeu O mano estava sozinho Foi assim que aquele irmão morreu E você está no caminho Nas ruas, a pé ou não Disposto a qualquer coisa, encara tudo pra poder ganhar o pão Aquele mês foi barra pesada Evitando conflitos, passou batido das parada errada Hoje eu enfrente frente ao velório de um E na esquina ouvi E a população passa horrores Nessa guerra suburbana onde não existem vencedores E a faixa etária não muda da noite pro dia O jovem vive e morre cedo na periferia É por causa da mina, é por causa da droga É por causa da rixa que tem lá na escola Quem paga o preço são os pais, os amigos, os irmãos Que reconhecem o corpo estendido no chão Por isso sempre digo, volto a insistir Pense muito pra entrar, porque é difícil sair Não falo só de tráfico, roubo ou coisa e tal Tomem cuidado, falo de tudo, das tretas em geral Se estiver angustiado, reze o senho do bom fim Porque a nossa vida não tem que ser assim, não Foi assim que aquele mano se perdeu O mano estava sozinho Foi assim que aquele irmão morreu E você está no caminho Foi assim que aquele mano se perdeu O mano estava sozinho Foi assim que aquele irmão morreu E você está no caminho Outro dia ligaram lá da cadeia pra mim E aí, tá aí de meu irmão? Demorou de colar por aqui, tá ligado? Também estão na luta No apetite como eu Devemos nos preocupar com quem sobreviveu E sobrevive numa redoma de concreto Um universo que tem seu próprio dialeto Conexão aqui fora, linha de frente lá dentro Se não tiver atitude pode ter um fim violento O mapa de guerreiro que caminha com fé Vira e mexe é ousado como o João Teimoso E faz justamente o que o diabo quer Dando motivo pra voltar lá pra dentro de novo Desemprego, ignorância, descaso estadual De um lado livro aberto, de outro um funhal Situação difícil que pode amenizar Se cada um acreditar que também pode mudar Volta logo pra casa pra aqueles que te querem bem Faça uma rebelião no cérebro que você tem Aí dentro você é mais de um Aqui fora seria mais de cem Um toque que serve pra mulherada que tá guardada também Se fosse história da carochinha Usaria o pó de pilim-pim-pim Faria sumir tudo de ruim que existe por aqui A paz reinaria em toda quebrada Enfim, porque a nossa vida não tem que ser assim, não E é da Rios, Lino Pris, é com vocês Eu quero ouvir mais uma vez, é isso aí Ninguém sabe, ninguém viu Ele mano chegou atirando pra Rios Mais uma vez, antes ele do que eu Não há mais o que fazer, deixo nas mãos de ver Foi assim que aquele mano se perdeu O mano estava sozinho Foi assim que aquele irmão morreu E você está no caminho Mais uma vez Foi assim que aquele mano se perdeu O mano estava sozinho Foi assim que aquele mano morreu E você está no caminho 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 Uma salva de palmas pra eles Porque eles merecem Ave Maria Obrigada gente Ave Maria É isso aí Valeu É isso aí Lino Pris e Eda Rios